Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos às últimas notícias do dia atualizadas. O vídeo é um pouquinho longo, mas você que já consegue ouvir em uma velocidade mais rápida, clica na engrenagem e coloca velocidade 1.5 para que você consiga assistir o vídeo até o final e em uma velocidade maior, beleza? Já quero pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal, dá essa moralzinha aí, clica no botãozão aí escrito inscreva-se, acione o sino das notificações, que assim toda vez que a gente postar um vídeo você será notificado na mesma hora aí no seu aparelho e deixe também o seu like que ajuda demais no engajamento do vídeo aqui na plataforma. Sem muito enrola, vamos às notícias! Brasília ao vivo, o presidente Lula marca novo encontro com comandantes das Forças Armadas após expor desconfiança com militares. Luciana Verdolim por aqui com a gente de novo, tem os detalhes desse encontro tão importante, não é Luciana? Aliás, é o segundo encontro entre Lula e as Forças Armadas desde o 8 de janeiro, Luciana? É isso mesmo, Adriana, e esse encontro foi preparado inclusive a pedido do presidente Lula com o ministro da Defesa José Múcio, os comandantes das três forças do Exército General Júlio César Arruda, da Marinha, o almirante Marcos Sampaio Olsen e da aeronáutica, tenente brigadeiro do ar Marcelo Canitz Damasceno, eles ficaram de trazer um plano propostas de modernização de suas áreas para apresentar aqui ao presidente Lula. A novidade desse encontro é a presença do presidente da Fiesp, Josué Gomes, que vai trazer também um plano de modernização para a indústria da defesa. No início dessa semana, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, até explicou que o objetivo, a ideia nesse primeiro momento, é fazer PPPs, PPPs, parceria público-privadas com a iniciativa privada, exatamente para garantir essa remodelagem das Forças Armadas. Não está muito claro como isso vai acontecer, qual vai ser o papel da iniciativa privada, mas a ideia é de se investir principalmente na indústria voltada para a defesa brasileira. Esse assunto vai ser discutido aqui no Palácio do Planalto. Muito vale ressaltar que o presidente Lula também tem a intenção de discutir com as Forças Armadas a necessidade dos militares se integrarem à administração federal, deixarem aquela ideia de ser um poder moderador para assumir a verdadeira função que tem dentro da administração federal, que é exatamente a da defesa nacional, de fortalecimento desse processo. Só que com a presença de Josué Gomes, essa outra conversa pode ficar para depois. Ok, Luciana Verdolim ao vivo de Brasília, Roberto Motto, um encontro realmente de peso, o que você destaca? É importante a paz entre todos eles, principalmente depois que o novo governo fez tantas mudanças em tão pouco tempo nas corporações. Pois é, vai acontecer uma reunião, vai ter a participação do José Múcio, e parece que as Forças Armadas vão trazer propostas de modernização. Modernização das Forças Armadas é um assunto muito importante. O Brasil enfrenta grandes desafios na área de defesa. Nós temos uma das maiores fronteiras do mundo, tanto terrestre quanto marítima, e países com situações muito complicadas ao nosso entorno. Temos um problema sério de narcotráfico. Então, manter as nossas Forças Armadas modernas e eficientes é muito importante. Eu não entendi muito bem a participação do presidente da Fiesp no encontro dessa natureza. Evidentemente que com o presidente da Fiesp presente, determinados assuntos, eu imagino, vão poder ser tratados. Também não entendi muito bem a necessidade de fazer PPPs para modernizar as Forças Armadas. Já existe no mundo e no Brasil uma indústria de defesa bastante consolidada. Inclusive tem uma feira anual, que eu acho que esse ano vai ser no Rio de Janeiro, de equipamentos de defesa, que mostra que o Brasil já tem uma indústria de defesa já muito consolidada. Então, eu não entendi muito bem. Eu acho que provavelmente o objetivo principal dessa reunião é estabelecer o relacionamento em bases mais claras. Como já foi dito hoje aqui por várias pessoas, a gente pode desconfiar de alguém, pode não gostar de alguém, mas isso não pode acontecer em relação a instituições. Feilela? Olha, eu vejo com uma expectativa muito positiva esse encontro de hoje, justamente para que as eventuais rusgas, as eventuais desconfianças, elas sejam sanadas e o país possa caminhar com as suas instituições atuando na forma como determina a Constituição. O presidente da República, cumprindo a sua prerrogativa, tem feito ajustes nos quadros militares, tem feito ajustes inclusive nos quadros da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, demonstrou já por diversas vezes em suas falas a desconfiança com alguns representantes dos setores de segurança dentro do país. Agora, é natural que ele escolha os nomes que confia mais, é natural que ele queira fazer ajustes, mas que a partir de agora as instituições caminhem na normalidade, não tenha rusgas de lado a lado e o país possa voltar aos eixos e que as Forças Armadas sigam cumprindo o papel de grande importância que tem no nosso país. É, pessoal, eu vejo medo, né? Eu não vi as onças caminhar fora da normalidade, não entendi o comentarista do jornalista aí, mas, um comentário dele, mas deixa aí a opinião de vocês, o que vocês acham de tudo isso. Não vejo muita necessidade de ter medo, até porque ele é o presidente da República e ele está aqui para melhorar a vida da sociedade, melhorar a vida do povo, é o papel dele, né? ...deu ao TSE sobre a minuta encontrada na casa de Anderson Torres, de Brasília, Paula Lobão. Jair Bolsonaro afirma que a minuta que orientava a decretação de Estado de Defesa no TSE, encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, é apócrifa, nunca foi publicada e nunca extravasou o plano da cogitação. Esse é o teor da resposta enviada pelo ex-presidente nesta quinta-feira ao Tribunal Superior Eleitoral. A defesa de Bolsonaro pediu que a corte desconsidere o documento na análise de uma ação que investiga a campanha dele à reeleição no ano passado, por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, e que pode tornar Jair Bolsonaro inelegível. O ex-presidente elenca quatro pontos para tentar afastar a minuta da ação do TSE. Alega que o documento é apócrifo, que o papel nunca deixou a residência privada de Anderson Torres, que não foi publicado e que não se tem notícia de qualquer providência de transposição do mundo do rascunho de papel para o da realidade fenomênica, ou seja, nunca extravasou o plano da cogitação. Bolsonaro alegou ainda que o documento jamais foi publicado, e nem o seria, já que o mandato do primeiro investigado como presidente da República afindou-se em 31 de dezembro de 2022. Em depoimento à Polícia Federal, Anderson Torres ficou em silêncio sobre o teor do documento. Nesta quinta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral aceitou mais um processo contra o ex-presidente, o 16º. A ação judicial, que foi enviada pela coligação de Lula, acusa Bolsonaro de usar as dependências dos Palácios da Alvorada e do Planalto para realizar atos de campanha durante o segundo turno das eleições de 2022. O ministro do TSE, Benedito Gonçalves, que aceitou o pedido, ressaltou que os espaços foram usados de forma ostensiva pelo ex-presidente. Bolsonaro vai responder por abuso de poder econômico e político, e caso seja condenado pela corte, pode ficar inelegível. Bom, gerando os nossos comentaristas, conosco Cristiano Villelli e Roberto Mota. Mota, começando por você, essas investigações em relação ao ex-presidente e sobre essa minuta encontrada na casa de Anderson Torres. Ele pode ter problemas, Mota, com a justiça? Bom dia, Adriana. Bom dia, Tiago. Bom dia, Cristiano. Bom dia, nossa audiência. A análise do ponto de vista jurídico é muito difícil de ser feita, Tiago. Parece que está ocorrendo a busca por alguma razão para incriminar o presidente e torná-lo elegível. Acho que é justo dizer isso. Existe uma vontade que paira no ar entre muitas pessoas de que isso aconteça. Mas é difícil julgar a probabilidade desse resultado, dada a instabilidade do ambiente no Brasil hoje e a surpresa de algumas decisões judiciais que têm sido tomadas. A explicação quanto ao documento me parece bastante razoável. Um documento apócrifo, que nunca foi publicado, nunca ultrapassou o plano da cogitação. Qualquer um que trabalha com a administração pública, que já trabalhou ou exerce um cargo político, recebe em vários encontros e reuniões toneladas de papel. Você bota no braço, bota na mala para olhar depois e muitas vezes fica numa pilha de papel mesmo. Essa é a realidade. Você nunca vê... Muita gente fica até frustrada com isso, né? Você olhou aquele projeto que eu te dei naquela reunião e você nem sabe mais onde é que está aquele papel. Cabe lembrar aqui que o presidente sempre disse que só agia dentro das quatro linhas. E só agiria dentro das quatro linhas, o que virou uma frase padrão dele. Inclusive irritava muitos apoiadores. Havia muitos apoiadores do presidente Bolsonaro que diziam, ah, isso não é justo. Você dizer que só age dentro das quatro linhas porque os adversários não agem dessa forma. E o presidente repetia, olha, sinto muito, vou agir sempre dentro das quatro linhas. Então, me parece bastante coerente isso. E eu acho que nesse momento delicado que o Brasil atravessa, é importante a gente honrar o que a democracia e a república, o Estado de Direito sempre defenderam, que é a liberdade de expressão. Não se pode iniciar uma perseguição a pessoas que pensam que têm uma visão política diferente. Vilela, boa sexta-feira para você. A apreensão da minuta foi feita de forma justa. Agora, qual órgão do país vai decidir se o documento realmente é válido, se tem a gravidade sugerida? E se será mesmo relacionado ao ex-presidente? Bom dia, Adriana. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que acompanham. Bom dia, Roberto Mota. Bom dia a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, essa minuta, ela foi encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres. Ela vai ser apreciada no contexto do inquérito que aponta esses eventos que ocorreram no dia 8 de janeiro em Brasília. Agora, por um pedido do PDT, que moveu uma ação contra Jair Bolsonaro, tratando de outros elementos, esse documento foi juntado aos autos e foi dado prazo, oportunidade, como a lei determina, para que o réu dessa ação se manifestasse acerca do seu conteúdo. E no meu entendimento, a defesa dos advogados do presidente Jair Bolsonaro, eu tive a oportunidade de ler atentamente a defesa, ao meu ver, foi um primor. O senhor realmente agiu, do ponto de vista jurídico, com absoluta correção, no sentido de que se trata de um documento apócrifo, que não tem nenhum indicativo direto, que teria sido uma providência tomada pelo ex-presidente da República. Os elementos, aí sim, essa informação pode mudar. Mas a fotografia que nós temos hoje é a de que se trata de um rascunho, de um esboço, seja lá o que for, mas que se encontrava realmente o poder de um terceiro e que não tem nenhuma ligação, juridicamente falando, direta com o ex-presidente. Bom, pessoal, como vocês viram aí, não tem nada a ver com nada, mas eles querem achar algum meio de tornar o ex-presidente inelegível. Não precisa disso, ao meu ver, basta fazer um bom governo que você vai conseguir os mesmos votos ou até mais votos, vai até converter mais votos para a próxima eleição. Não vejo a necessidade de estar tão preocupado com o ex-presidente, que segundo eles, destruíram o Brasil, acabou. Diz que agora o Brasil vai voltar a sorrir, o Brasil vai voltar a comer carne. Então, se for isso mesmo, o Brasil vai voltar a isso tudo aí que eles falam. Não precisa preocupar com o cara onde o Brasil era uma merda, vamos dizer assim. É só você fazer o seu papel que você vai se reeleger de novo. Não tem a necessidade de se preocupar com o ex-presidente. Para mim, isso aí é desvio de foco. E o único superintendente mantido por Lula da PRF do Piauí, o único que ele manteve, pediu exoneração. E, rapaz, que que é isso, pessoal? Que que é isso? Homem de confiança de Lula, que estava no Planalto no dia dos ataques, pode ter facilitado ações, diz revista. É, pode ser por esse motivo e outros, né, que a CPI não vai ir à tona, né? Se a CPI for à tona, pode encontrar muitas coisas aí. Inclusive, o interventor já, ele comprovou, segundo também alguns sites aí, e ele comprovou que tinha, sim, infiltrados na manifestação, né? Presidente Luiz tem o menor número de apoiadores consistentes na Câmara em 33 anos. Esperamos que assim continue, né, pessoal? Já deixa aí seu comentário, a sua opinião que vocês acharam do vídeo. O que vocês acharam dessas notícias e o que vocês acharam de algumas atitudes do atual presidente, né? Em vez de trabalhar pelo país, fica tentando fazer algumas coisas que não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. O povo quer geração de emprego, quer melhorar a vida, né? Então, tenta trabalhar para a melhoria da vida do povo e não ficar atacando. Será que vai ter, vai ficar quatro anos atacando esse presidente, atacando isso, atacando aquilo? Em ontem, ele falou que agora que venceu o presidente Bolsonaro, agora tem que vencer os bolsonaristas. Mano, ele é o presidente, não tem que vencer bolsonaristas. Ele tem que melhorar a vida do povo brasileiro, né? Não era o povo que não ia comer a tal da picanha. Então, tem que trabalhar é para isso, não para vencer os bolsonaristas. Não tem necessidade disso. A gente quer melhoria para o nosso país. Só isso. A gente quer melhorar a vida do povo brasileiro, né? A gente quer melhorar a vida do povo brasileiro, né?